Hoje mais duas praças de pedágio foram assumidas pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. E é o que a gente vai conferir agora com o presidente da EGR, Luiz Carlos Bertotto. Bom dia, presidente. Gostaria já de lhe perguntar quais são essas duas praças. Bom dia. As praças que nós assumimos são as praças de Venancio Aires e Candelária, da rodovia RST 287, que liga ali Itabaí até Vila Paraíso, lá depois de Candelária. Quer dizer que foi a meia-noite e um, então, que a EGR assumiu as duas praças? Na realidade, nós podíamos assumir a qualquer momento, mas como tem turnos de arrecadação, a empresa contratada tem esses turnos, nós sempre optamos em começar a meia-noite, para que até que as pessoas possam, ao longo da madrugada, ir se habituando, os motoristas também, para quando chegar o pico da manhã, às sete horas, seis, meia, sete horas, já está tudo funcionando de maneira adequada. Como é que foi a retomada dessas praças? Foi assim, bem tranquilo? Olha, melhor que, inclusive, do que a questão lá da Univias, né, de Encantado, ali, Cruzeiro do Sul, lá em Flores da Cunha, foi mais tranquilo. A concessionária devolveu todos os equipamentos, nós estamos hoje já com as ambulâncias, já estamos com os guinchos, né, não estão funcionando ainda, mas já estão sob a posse do DAIR, vão ser transferidos agora para a EGR. Então, toda a parte de software, de equipamentos também estavam todos lá, muito tranquilo. Conseguimos também fazer uma transição dos funcionários que trabalhavam nessas praças, para Santa Cruz Rodovias, para aqueles trabalhos, para essa nova empresa que nós contratamos, então também não haverá desemprego, não haverá nenhum funcionário, ou aqueles que não quiseram, lógico, mas a maioria vai ser recontratado e já continua trabalhando nas praças. Então, todos os serviços que antes eram prestados por essas concessionárias vão continuar, vão ser mantidos, então, agora pela EGR? Sim, todos os serviços, tudo aquilo que a concessionária fazia, a EGR vai manter. Nós vamos ter, como sempre tem, não tem como, um pequeno prazo aí, uns 15, 20 dias, para a gente poder rever essa questão dos guinchos, né, poder transformar esses serviços em guinchos da EGR, as ambulâncias também, para que a gente possa voltar a prestar esse serviço. Nesse período, como já foi feito nesses últimos dias, continua sendo feito aí pela SAMU, pela Polícia Rodoviária Estadual, com os guinchos aí do DETRAN, para a gente poder atender todos os casos de acidentes, todos os casos de problemas na rodovia. Então, os serviços não são interrompidos, tem um período que ele é feito por outras entidades, mas logo a EGR volta a assumir esse serviço. Os funcionários que pertenciam às concessionárias, eles continuam trabalhando, eles vão ser, então, absorvidos para essa nova empresa? Sim, para ter uma ideia, nas outras praças de pedágio que nós assumimos, 95% dos funcionários que trabalhavam naquelas praças foram, continuaram trabalhando na praça de pedágio. A mesma coisa vai correr aí em Santa Cruz, ontem, né, já estavam fazendo lá toda a transição, ontem, 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 dos funcionários que eram da Santa Cruz Rodovia, para essa empresa que a EGR contratou. Então, é um processo normal, um processo que as pessoas já estão acostumadas, já têm experiência de trabalhar na praça de pedágio, não vão ficar desempregados por causa disso. E como é que ficam as tarifas nessas duas praças de pedágio? Bom, o mesmo que aconteceu nas outras. Nós vamos reduzir a tarifa dos automóveis de R$ 7,20 para R$ 5,20, uma redução de 26%, e para os caminhões, aí, tem uma redução, no mínimo, de 30%. O maior caminhão, que antes pagava R$ 52,00, passa a pagar, agora, no máximo, R$ 18,50 por passagem. E essa redução já está valendo, então? Já, desde a zero hora, né, meia-noite de ontem, zero hora de hoje, já está valendo. A cobrança já é feita com esses novos valores, desde a assunção da EGR. Há um cronograma de obras, já para essas duas rodovias, o que está sendo prioritário? É, nesse primeiro momento, o que nós vamos cuidar? Nós vamos cuidar dos buracos, do tapa-buracos, que é uma coisa rotineira, já que a EGR faz em todas as estradas que ela já assumiu. Então, qualquer buraco que aparece na estrada, nós já vamos estar consertando. Estamos, agora, nesses dias, fazendo uma última vistoria, mais, vamos dizer assim, mais visual da rodovia, para ver aonde nós vamos recuperar primeiro, onde nós vamos fazer asfalto primeiro, recapiar primeiro, de todo um trabalho que foi feito lá pela consultoria contratada pelo governo para fazer o levantamento das estradas. Mas já se passaram seis, sete meses desses levantamentos. Nós estamos, agora, então, fazendo um último visual para já contratar, também, empresas que vão fazer a recuperação da estrada, o recapiamento do asfalto, a fresagem, tudo aquilo que é de uma estrutura mais pesada de conservação da estrada. Porque o que nós vimos nas estradas, nós recebemos principalmente a 122, lá em Florizacunha, a estrada, ela estava num bom momento, vamos dizer assim, de beleza, de cuidado e tal, mas, na primeira chuva, já surgiram muitos buracos. Então, quer dizer, isso tem a ver com o asfalto, que não foi bem feito, ou que não foi bem cuidado ao longo dos anos. Então, tem recuperações que nós vamos ter que fazer. E isso já, esse relatório já nos dizia que nós vamos ter que recuperar a estrutura desse asfalto, fazer toda uma parte de recapiamento. Então, é isso que nós estamos, agora, terminando o cronograma disso aí, para os próximos dois anos, no máximo, a gente recuperar todas essas estradas. Com relação às outras praças de pedágio que já foram assumidas pelo Estado, como é que está esse processo todo de recuperação de rodou? A mesma coisa, nós terminamos já, por exemplo, nos trechos de Florizacunha, de Encantado, Cruzeiro do Sul e Boa Vista, já terminamos esse visual, toda a parte de especificações técnicas está pronta, só falta agora nós lançarmos o edital para poder, então, começar a fazer esse trabalho.